Não, atenção, tudo me lembra você. Essa aqui é fácil, hein, Platéia? No refrão, todo mundo cantando junto, não é aquela vibe, hein? Olha lá, é três vezes, coral é aqui. E obrigado, vocês são incríveis, cara. Que coisa linda. Vamos nessa, tudo me lembra você. Na palma da mão Acordar sem você do lado Dá um desespero, saudade do toque Cheiro, teu cabelo bagunçado no peito Como faz falta Oh, como faz falta Vejo as fotos a todo momento Quanto sentimento verdadeiro Loucura, nossa casa, isso que importa Oh, como faz falta Vamos juntos, aê! Tudo me lembra você É que tudo me lembra Tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai, que saudade do teu beijo bom Muito barulho Pra lembrar Do quanto eu te quero Te espero Deixei tuas roupas no mesmo lugar Como se nunca tivesse ido embora Oh, como faz falta Deixei do lado da cama Tua foto pra acordar Lembrando de como Tenho sorte nessa vida E como faz falta Oh, como faz falta É do refrão rapaziada Tudo me lembra você É que tudo me lembra Geral, aê! Tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai, que saudade do teu beijo bom É que tudo me lembra É que tudo me lembra Tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai, que saudade do teu beijo bom Do teu abraço, teu sorriso Que é manhã de sol Do teu carinho ao acordar Embaixo do sol Dos nossos cantos preferidos Antes do jantar Como é bom te amar Tudo me lembra você É que tudo me lembra Vamos juntar A galera Tudo me lembra você É que tudo me lembra É o maior coral do Brasil O compito Troca aí É que tudo me lembra Ai, que saudade do teu beijo bom Você É que tudo me lembra É com você É que tudo me lembra você É que tudo me lembra Vamos juntar aí Tudo me lembra você É que tudo me lembra Mais uma Tudo me lembra você É que tudo me lembra Tudo me lembra você É que tudo me lembra E que saudade que eu vou ficar desse dia Muito obrigado, Faustão Super fera Obrigado, obrigado Tamo junto Um beijo, gente Tamo junto